Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o que é aprendizagem cognitiva. Aprendizagem cognitiva consiste num estilo de aprendizagem que se concentra no uso mais eficaz do cérebro. Você precisa aprender a aprender como o seu cérebro funciona. O seu cérebro funciona de diversas maneiras e existem funções cognitivas. Por exemplo, atenção, memória, senso percepção, processamento de informação, funções motoras, funções de orientação, linguagem, raciocínio, capacidade de julgamento. Tudo isso são funções cognitivas. E não existem cérebros iguais. Todo mundo tem um cérebro diferente. Todo mundo tem uma forma de aprender diferente. Nós não somos iguais. Existem pessoas que aprendem melhor vendo, existem pessoas que aprendem melhor ouvindo, existem pessoas que aprendem melhor praticando, existem pessoas que aprendem melhor lendo. Então, existem diversas maneiras e diversas formas de aprendizagem. Seu cérebro, ele é uma estrutura única formada por dois hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ele também é composto de cinco lobos ou lódulos. Que os nomes desses lobos, eles estão associados a ossos cranianos correspondente à localização. Então, lobo frontal, lobo parental, lobo temporal, ínsula. Então, esses lobos, eles estão associados aonde eles se encontram. E o teu cérebro, ele tem uma máxima. Use ou perda. Se você não usar, você vai atrofiar o teu cérebro. Você vai perder parte do potencial que existe na tua vida. E não existe fórmulas mágicas que vão te tornar inteligente da noite para o dia. Você precisa de um plano de estudo. É dia após dia. Conhecimento e inteligência são construídos dia após dia. Por isso, é ideal que você tenha um plano de estudo. Por isso, você tem que planejar a tua vida. Você tem que ter tempo para você estudar. Geralmente, as pessoas reclamam que não tem tempo. Mas elas têm tempo para assistir televisão. Elas têm tempo para entrar no Instagram. Elas têm tempo para assistir determinados tipos de coisa. Estar nas redes sociais. Perder tempo, às vezes. E não tem tempo para investir no seu processo de aprendizagem. Por isso, aprender é um processo que você tem que se tornar autodidata. Você tem que aprender a estudar sozinho. Você tem que aprender a ter disciplina. E o mercado de trabalho, ele mudou. Antigamente, a pessoa fazia uma faculdade e ela seguia aquela carreira. Porque eram poucas pessoas que faziam uma faculdade. E hoje, o que o mercado de trabalho procura? Ele procura inteligência. Ele não procura mais títulos e diploma. Ele procura criatividade. Ele procura que a pessoa se adapte, tenha cultura. Então, é isso que o mercado está procurando. E não estude para tirar boas notas. Estude para aprender. O grande problema do brasileiro, quando se fala de estudar, é que o brasileiro, ele estuda para tirar boas notas. O que é isso? A pessoa estuda em cima da prova. Ela tenta assimilar todo o conhecimento no dia da prova. Ela não estuda para ela aprender. Ela só estuda para passar de ano. E só isso não é suficiente. O teu cérebro tem uma memória de curto prazo e tem uma memória de longo prazo. E existe algo chamado sistema límbico. Que ele é composto de várias áreas do cérebro. Tálamo, amidala, hipotálamo, hipocampo, cortex pré-frontal e outros núcleos cerebrais. E ele recebe e processa todas as informações que você recebe durante o dia. Ele tem uma função de memória de curto prazo. E ele é que define o que vai ser salvo ou não. O que vai ser guardado ou não. O que vai ser armazenado ou não. E como que ele faz isso? Ele faz isso durante a noite. Quando você dorme, o teu cérebro vai definindo o que você aprendeu, o que você deixou de aprender. E como essa decisão, ela é baseada. Em o que ela é baseada? Que critérios o teu cérebro usa pra salvar informações que são pertinentes para a tua vida. Se você acredita que o teu cérebro, ele toma decisões racionais, você se enganou. Por quê? Porque o teu cérebro, ele salva aquilo que tem uma carga emocional. Por exemplo, você estudou 12 horas seguidas. Você foi lá, leu. E isso você fez até com espírito de indiferença, porque não mexeu muito com o teu emocional. Você buscou bastante informações. Aí você diz assim, agora eu vou, já que eu estudei 12 horas, agora eu vou relaxar. E aí você vai e liga a televisão. E na televisão está passando uma novela que estão raspando a cabeça da mulher. Você já sabe até de que novela está falando. E aí está todo mundo emocionado, estão chorando. Você sabe aquela coisa toda. Quem está tendo o cabelo raspado, está chorando. E aí sabe o que acontece? O teu cérebro diz assim, ó. Essa informação é relevante. Eu vou salvar ela. E aquelas 12 horas de estudo, ele diz assim, isso aqui não tem importância nenhuma. Eu vou jogar na lata do lixo. Aí você não retém a informação que deveria de reter. Por quê? Porque não teve uma carga emocional. Então, existem formas, existem gatilhos, existem processos de aprendizagem que você precisa aprender para você ter o quê? Para você ter foco, para você ter uma memória boa, para você se tornar mais inteligente, para o teu cérebro salvar as informações que é pertinente à tua vida, para ele não descartar os teus processos de estudo. Porque você hoje, por exemplo, talvez você tenha estudado uma hora, mas aí você viu uma reportagem lá sobre a guerra na Palestina, entre Israel, tinha pessoas chorando, isso causou alguma emoção em você e o teu cérebro vai salvar isso. E se você não estudou com tédio, com apatia, com uma certa indiferença, ele vai jogar as tuas horas de estudo no lixo. Então, você precisa aprender a salvar as informações certas. Aprender a aprender. E como você faz isso? Por isso que é importante, sempre que você for estudar, ter uma caneta ou um lápis e um papel. Por quê? Porque o teu cérebro vai salvar aquilo que você mandar informações que é importante ser salvo. Quando você pega uma caneta na mão, você está mandando uma informação para o teu cérebro que o que você está fazendo é importante. Por quê? Porque você está anotando. Então, quando você anota, você está mandando informações para o teu sistema límbico de que o que você está fazendo é relevante para a tua vida. Então, não existe processo de aprendizagem se você não estuda o processo de estudo, se você não marcar, se você não fazer uma cola, se você não fazer uma cola daquilo que precisa ser feito. E não é anotar tudo com indiferença. Você tem que anotar os pontos principais. Você tem que... Isso, o processo de ensino, o processo de você aprender, o processo de você estudar, ele começa sem gerar muito prazer. Mas como você vai se disciplinando, vai criando hábitos de estudo na tua vida, vai fazendo todos os dias, você vai desenvolver prazer por isso. E quando você desenvolver prazer por isso, você vai se tornar mais e mais inteligente, porque o cérebro vai começar a guardar e a marzenar mais informações relevantes da tua vida. Por isso, a importância de se estudar ativamente e se estudar todos os dias. Leitura é um hábito. Você tem que ler todos os dias. E provavelmente, quando você começar a ler, o que você vai sentir? Sono, tédio, cansaço, vontade de pegar teu celular, vontade de ligar a televisão. Mas você precisa perseverar. Você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa se preparar. E aí, conforme você for desenvolvendo hábitos de estudo, vai se tornar mais fácil estudar. Vai gerar mais prazer. Vai gerar mais emoções de alegria. Mais emoções positivas. E o teu cérebro salva aquilo que gera emoção. Então, dicas pra você reter o conteúdo. Pra você aprender de verdade. Primeiro, repetição e prática. Você precisa repetir, praticar. Você precisa tornar o conteúdo que você está estudando relevante para a tua vida. E isso, muitas vezes, consiste em você transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Por exemplo, esse conhecimento que eu estou passando para vocês sobre aprendizagem cognitiva é uma matéria da faculdade que eu fiz. Então, eu passando esse conteúdo para você, eu estou aprendendo também. Outra coisa. Guardar assuntos e que tenham relevância emocional. Então, você pega assuntos que são do teu interesse, começa a estudar, crie hobbies que te tornem mais inteligentes. Boa qualidade do sono. Você tem que ter uma boa qualidade. Você não pode dormir duas horas, dormir só três horas por noite. Você precisa ter sonos revitalizadores. Você precisa dormir tempo suficiente. E eu não digo que seja oito horas, porque o organismo do ser humano é diferente de ser humano para ser humano. Alguns dormem seis horas e estão revitalizados. Outros dormem sete horas e estão revitalizados. Outros dormem oito horas. E assim por diante. Mas o ideal é que você tenha um sono de mais de cinco horas por dia. Você tem que dormir bem. Porque se você não dormir bem, você não vai gravar. O teu cérebro não vai ter tempo de selecionar as informações que são mais relevantes. Então, dê sentido às novas informações. Associe com informações antigas. Faça conexões. O estudo tem que ser relevante para a tua vida. Você tem que saber por que você está estudando. Tem que existir um propósito no teu estudo. Aonde você quer chegar. O que você quer fazer. Por que você está estudando. Então, você precisa aprender a aprender. Você precisa usar o teu cérebro de uma forma melhor. Mais eficaz. Até eu estava lendo. Quando o Albert Einstein, ele morreu. O cérebro dele foi tirado do corpo. E foi estudado por pessoas. Porque eles queriam saber o que tornava ele diferente. E para a surpresa geral, o cérebro dele é igual ao de todos os seres humanos. No sentido de tamanho até 10% menor. Não é que ele tinha um cérebro gigantesco. Ele tinha um cérebro humano. Porém, as conexões no cérebro dele eram mais desenvolvidas. Por quê? Por causa que conforme você vai usando o teu cérebro dia após dia. Conforme você vai praticando. Conforme você vai estudando. Você não vai deixando ele atrofiar. Você vai criando mais conexões. Você vai criando mais inteligência. E não existe limites para o aprendizado. Então, se você gostou do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Curta. Compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau.